Badeio da Badeia E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar teu coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Badeio da Badeia Eu nunca fiz coisa tal certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Badeio da Badeia 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 Eu sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor é uma tristeza Muita mágoa demais para um coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber Água de beber, água de beber